Uma corrente de WhatsApp diz que quem consegue prender a respiração por mais de 10 segundos e não tossir, não está contaminado pelo novo coronavírus. O que há de verdade nessa afirmação? Esse é um teste de apneia básico, não vai dizer nada se você tossir ou não, porque você pode tossir por milhões de causas. Eu acho que mesmo se você gastar tempo fazendo esse teste, você pode tirar dúvida com o seu médico, seja via telemedicina ou via consultório mesmo, se você tiver algum dos sintomas. O que é válido hoje? Hoje o Ministério da Saúde, as secretarias estaduais, os principais estados das cidades, tem muita informação já que é baseada em evidência, que é feita por especialista, que é feita por quem está monitorando isso. Então é muito melhor seguir as informações. É melhor se informar com os órgãos responsáveis pela saúde pública do que ficar acreditando em corrente do WhatsApp. Obrigado por assistir.